Estamos aqui, metrô Guilhermina, cansado, dia chuvoso, Ibirapuera. É uma merda hoje o dia. Mas temos aqui um amigo que vai nos alegrar. É o diabético, que é o Will. Aqui, ó. Beleza? Não, 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 que eu vou pular você. Não, não, que eu vou pular você. Vai, vai, vai. Vai, sim. Acabou.